Tchop, 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 tchop. Pra combinar! Ai, ai, iu-hu! Oi, gente! Hoje nós teremos um belo espetáculo aqui no quintal, é? Com participação da grande artista Doroteia! E uma convidada especial, é? Ela vai dançar uma música de Domênico Lancelotti Interpretada pela minha grandissíssima amiga Adriana Calcanhota Olhem bem porque uma transformação vai acontecer, hein? Uma lagarta vai virar borboleta Duvida? No lago Zulu O casulo de ceda Da larga lagarta Do corpo de estrela Virada no vento Não vai mais rasteira Terá vida nova Farfala ligeira Farfala ligeira Farfala ligeira Farfala ligeira Farfala ligeira Farfala ligeira Levada na cor Recorta do ar O cheiro da flor Ruído do mar Mas foge de mim Na corda da mesa Ou pousa no prato De louça chinesa Farfala ligeira 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 E quem diria, hein, que uma lagartinha sem graça poderia se transformar em uma linda borboleta. A natureza é capaz de tantas surpresas, não é mesmo? Pois não sai daí, porque tem muito mais coisa pra gente transformar aqui no quintal. Farfalha ligeira! Tchop, 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 tá combinado!